Estamos ao vivo, já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Super Difusora, porque hoje é terça-feira, então, hoje é dia do nosso quadro Difusora na Comunidade, com ele, nosso amigo Paulo Munarete, né Karina? É, isso mesmo, Fernando, ele que sempre trazendo aí assuntos diversificados, tudo que é destaque, ele tá fazendo a nossa rua aqui pra gente conversando com a comunidade, e pelo que me parece ele vai conversar hoje com o pessoal aí das academias, que tá com as atividades suspensas, acho que vai pra terceira semana já, se eu não me engano, ele vai conversar com esses profissionais pra saber também o que eles pensam dessas suspensões, como é que tá sendo tudo, bom dia, Paulo. Bom dia, Karina, bom dia, pessoal da Super Difusora Nova Santa Sessão. Bom, você já disse tudo, né, esse momento é um momento muito delicado, a gente tá procurando pessoas que também, né, estão passando por isso, principalmente empresas de chanchere, aí eu já vou ver se eu consigo virar aqui a câmera já, virando a câmera, vamos ver se consigo, aqui virando a câmera, estou com meus entrevistados aqui, o Tyson de Negri, tudo bem, Dyson? Bom dia, Paulo, bom dia, aos ouvintes aí da Rádio Difusora também. E o André de Araújo, hein, André, como é que você tá? Tudo bem, Paulo, bom dia aí, e pros ouvintes da Rádio Difusora também. Vamos conversar aí então com o Tyson. Tyson, momento delicado, momento em que vocês estão passando aí, né, no que se refere à academia, já comentaram aí que é mais de três semanas, mas me parece que é muito mais do que isso, né, Negri? É, na verdade, a gente vai ficar um mês parado, né, Paulo? Claro que a gente tem a concentração da gravidade que está acontecendo, né, com o vírus que tá aí, mas também afeta a nossa área, né, alguns até aqui em Chinchirê já estão bastante preocupados se vão manter ou não vão manter as academias abertas, né, então a gente já ficou outra vez 35 dias fechados, ano passado, já levou um bom caixinha, né, o que a gente tinha ali, e a gente tá, claro, preocupado também com o vírus, claro, eu concordo com as decisões tomadas pelo nosso prefeito, claro que eu concordo, mas também a gente tá um pouco afetado, a gente não sabe se vai ter condições de manter, se ficar por muito tempo, né, sendo que a gente trabalha, como o André tá aqui também, a gente trabalha com o personalizado, né, não com a academia cheia, e sim com um aluno por vez, e isso a gente tem sempre, né, a gente sempre trabalha com o personal, então a gente tem esse cuidado com o aluno, trabalhar individual, a gente sempre se cuidou durante todo esse ano, né, então a gente paga às vezes por aquelas academias que estão lotadas, que estão cheias, né, eu sei que é o segmento que eles analisam, não só aquela academia X ou a Y, né, eles verem um novo segmento, mas a gente, querendo ou não, que ganha por hora, trabalha por hora, é diferente, né, de academias com a mensalidade, a gente ganha por hora a aula, a gente tá sendo bastante afetado. Tenho certeza absoluta, comigo também o André Raújo, ele que é professor de tênis, André, obrigado também por me receber, né, quanto pouco, como é que tá aí o pessoal do tênis, como é que vocês estão apreensivos aí nesse momento também? Pois é, Paulo, a gente também tá com as nossas atividades paradas no momento, né, como você falou, já vai pra terceira semana, não tá fácil, como o Tássio ressaltou, a gente não tá ainda ciente de quando que vai retornar, não tem essa consciência de exatamente quando que vai retornar, pelo que a gente viu nas entrevistas, nos decretos, foi parado lá a primeira vez e depois não foi dado mais um norte pra nós em relação a isso. Mas como o Tássio ressaltou, a gente é totalmente a favor das decisões que foram tomadas, dos decretos, dos cuidados que todos temos que ter, né, mas a gente parte de um pressuposto que se esporte é a saúde, atividade física é a saúde, porque nós não poderíamos estar exercendo a nossa função guardadas as devidas restrições, né, como tem muita coisa que está funcionando com restrições, talvez nós pudéssemos estar sendo, pudéssemos estar realizando as nossas funções com essas restrições que eles poderiam passar pra nós, né. Mas eu quero deixar bem claro que eu sou totalmente a favor das ações tomadas pelo município, né, porque é uma situação que é difícil pra todos, todo mundo sabe, tá caótico, né, A gente torce, acompanha diariamente e torce que isso passe e passe logo. Mas nós paramos no dia 14 ou dia 15 de fevereiro, se eu não me engano, e é previsto voltar 15 de março, isso vai dar um mês. Isso se a gente retornar. Então acredito que um mês a gente consiga aguentar, né, mais que um mês começa a ficar muito complicado pra nós que trabalhamos com o sistema de personal, né. Falando do tênis em si, uma atividade esportiva numa área aberta, uma quadra de tênis tem mais ou menos 800 metros quadrados, onde a gente coloca duas ou três pessoas no máximo, né, e ao ar livre, né, o tênis ele está numa escala de risco baixíssima de contaminação, né, Então eu falo com propriedade em relação a isso. E volto a ressaltar, se esporte é saúde, se atividade física é saúde, por que nós não praticarmos então, né? Sem dúvida. Taisson, sua academia e tudo mais, vocês sempre estão na frente no que se refere ao cuidado das pessoas. Não é agora o momento também de descuidar, vocês estão sempre cuidando, álcool gel, distanciamento, é isso que vocês estão colocando, né. Que vocês estão aí, estão sentindo a falta dos alunos, né, mas que vocês têm todas as condições reais pra que possam trabalhar normalmente. É, com certeza, não só eu, né, Paulo, como todos os estúdios de personal trainer, pessoas que trabalham mais com essa questão individualizada, é, sempre, né, desde o nosso trabalho, ele é, é, professor, aluno, né, claro que agora com a pandemia, a gente, todos os devidos cuidados, aluno com máscara, professor com máscara, álcool gel, toda hora a gente limpando os equipamentos, né, a gente consegue ter, é, no estúdio, essa questão de estar limpando equipamento, quando o aluno sai, né, é pra, quando o outro personal chegar, já tá limpo, mas também ele limpa de novo, então, a gente tá sendo prejudicado, eu falo pela questão, é, que a gente ganha por hora aula, né, a gente não tem planos de mensalidade mensais, então, é, e os alunos vão pagar agora, 30 dias, também não é justo, né, claro que alguns querem ajudar a gente, mas, é, fica complicado essa situação. E, já engajando aí, Paulo, é, a gente fala sobre atividade física, como o André bem ressaltou, que é saúde, claro que a gente não fala agora da pandemia, não é que vão, é, o pessoal vai morrer de não fazer atividade física agora, não é essa a questão, né, a atividade física, ela tem que ser, é, praticada sempre, e a pandemia mostrou isso, né, que as pessoas com mais saúde, com menos, é, gordura, e isso ajudou bastante, né, tipo, a não contrair um vírus da forma mais, é, como que eu posso falar, da forma mais complicada, né, mais agressiva, então, tem estudos, né, elas falam, ah, mas o atleta pegou, mas o fundo pegou, claro que alguns contraíram, mas, se for ver, estatística, foi bem menor, não que, até o meu nutricionista aí, o Oswaldo, né, tu fala, não é que é feio ser acima do peso, né, mas é os problemas que, hoje, o sobrepeso traz para a população, então, a atividade física não é agora, a gente não está ressaltando agora a atividade física, uma boa alimentação, a atividade física, é o lazer, né, o estresse hoje é a doença do século, as pessoas, então, com a pandemia, estão ficando bem mais estressadas, e, às vezes, não tem uma válvula de escape, que seria o esporte, como o André falou, o tênis, um lugar aberto, uma academia de personal, um personal de corrida, então, a gente fica um pouco apreensivo na questão que alguns comércios que estão lotados, né, estão podendo abrir, e a gente que trabalha com essa questão mais personalizada, para trazer saúde para as pessoas, a gente não está conseguindo trabalhar, né, as pessoas querem fazer atividade, ligam para a gente, e a gente está não podendo trabalhar, mas, como o André falou, a gente concorda e tem medo, né, eu sou um cara que tem medo do vírus, não quero pegar, me cuido o máximo possível. Tá certo, e também aqui, o André, André, um dos questionamentos é sempre ouvir as partes, o pessoal não chegou a ouvir vocês na tentativa de fazer algum acordo, no sentido de paralisação total, né, no sentido da comissão aí, que disse, olha, vamos parar as academias, não chegou a conversar com vocês? Eu, particularmente, não, Paulo, entrei em contato com algumas pessoas, né, tentei conversar, tive respostas, que no momento a gente teria que aguardar, né, acredito que o núcleo das academias conseguiu alguma resposta, algum contato, mas eu não faço parte desse núcleo de academias, né, então, eu, particularmente, não consegui, não consegui sentar com ninguém e conversar e expor o nosso ponto de vista, né, porque tá, se a gente ficar até o dia 15 de março, é complicado, mais 15 dias parado, sem poder tá exercendo a nossa função, a nossa profissão, né, mas vamos torcer que isso passe logo, né, e que a gente consiga retornar o quanto antes. Tá bom, é isso aí, alguma questão mais aí? Se quiser ficar aberto os microfones aí. Paulo, eu tive uma reunião com o jurídico, né, eu trabalho também na Secretaria de Esportes, ali na Prefeitura, tive uma reunião ali com o jurídico e a Defesa Civil, e ter espaçado que poderia, né, tá sendo feito, isso foi na semana passada, pra essa semana, que alguns locais, como academias, que trabalhavam mais com um atendimento personalizado, reabrissem, né, desde uma fiscalização mais severa, né, com punições, então, não foi tomada essa decisão, mas seria, eu acho que é isso, é bater na fiscalização, é deixar o comércio girar também, claro que a indústria hoje, ela gera uma grande economia pra nossa cidade, né, impostos, e o comércio, claro que é um pouco menor, mas o comércio também, hoje, dentro da nossa cidade, é o que mais gera trabalhos. Eu gero, pra ter uma ideia aqui, dez empregos aqui dentro da minha academia, né, uma academia pequena, então, hoje eu tenho dez funcionários, desde a luta, do personal, da faxina, então, eu gero, pra ver, uma academia pequenininha, que às vezes, com uma empresa que tem bem mais renda, né, a gente tá conseguindo colocar as pessoas aqui, então, hoje são dez pessoas profissionais, liberais, que trabalham por hora, que estão sem ganho, né, são dez famílias, que estão hoje parados, sem ganhar, e eu me preocupo com eles também, né, a questão financeira, a gente se preocupa com o serviço, com a pandemia, mas eles estão também preocupados com a parte financeira, porque ganham por hora a aula. Então, tá, obrigado, hein, Tassio. André, uma com as considerações, né, André? Eu quero agradecer, Paulo, a oportunidade que vocês estão dando pra nós aí, pra expor o nosso ponto de vista, né, falando também da importância da atividade física, como o Tassio ressaltou, não é só agora, durante a pandemia, mas sim antes, durante e pós-pandemia, né, isso é a atividade física, exercício físico, o esporte de lazer, recreativo, é muito importante pra físico e mental do ser humano, né, isso ajuda a desestressar, né, isso só vem colaborar, só vem colaborar. Então, tá, obrigado, hein, gente. Conversei aí com o André de Araújo, professor de tênis, Tyson, obrigado também aí pela força, tá? Obrigado aí. Obrigado aí, seu pessoal aí que tá passando. E olha aí, ô Fernando, olha aí, ó, olha aí, pessoal, ó, peso aí, ó, olha os pesos, vamos pegar pesado aí, aqui na academia tem muito disso, gente, olha aí, ó, tem bicicleta, tem tudo mais, olha aí, pessoal, olha aí, ó, academia completa, além de lutas aí. Beleza, meu povo? Tudo tranquilo? Valeu, valeu, meu caro. Paulo Munarete, obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso Difusora na Comunidade, importantíssima, essas suas colocações, esse seu ponto de vista, importante nós darmos voz aí a algumas, algumas, alguns segmentos, né, da economia aí que realmente estão sofrendo muito com algumas restrições que estão acontecendo, né, Paulo? É verdade, você falou tudo, né? E o povo entende, aí sabe que o momento é esse, mas também, como diz o Tais, são dez empregados que ele tem aí, ele gera empregos aí pras pessoas, e nesse momento, todo mundo tem que dar a sua parte, né? Mas eu acho que é bom também ouvir esse povo aí. Beleza, querido? Perfeito, valeu, meu amigo Paulo Munarete, obrigado pelas informações, e assim nós fechamos então o nosso quadro, né, Difusora na Comunidade, você que está...